Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, Nessa noite dormi um pouquinho, eu sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, e sorrindo me estendeu a mão, Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, nos delírios de felicidade, Em soluços você me dizia amor de saudade. De repente em menos de um minuto, você se transformou num culto, E logo desapareceu, de repente em menos de um minuto, Você se transformou num culto, e logo desapareceu. Quando a cor bem não te viu, e desesperou, Minhas lágrimas molharam a fronha, no meu travesseiro, Meu bem como é maravilhoso sonhar com você, Amor como é triste acordar, e não te ver. E matando a paixão recolhida, nos delírios de felicidade, Em soluços você me dizia amor de saudade. De repente em menos de um minuto, você se transformou num culto, E logo desapareceu. De repente em menos de um minuto, você se transformou num culto, E logo desapareceu. Quando a cor bem não te vi, e desesperou, Minhas lágrimas molharam as fronhas, no meu travesseiro, Meu bem como é maravilhoso sonhar com você, Amor como é triste acordar, e não te ver. Amor como é triste acordar, e não te ver. Amor como é triste acordar, e não te ver. É a valsinha lá. Amor como é triste acordar, e não te ver. Você me pede, nessa noite que estamos juntos, E eu vi que faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando, eu abro a porta, O seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora resta partir, vida minha, Eu tenho que deixar você aqui, Chorando, confessa que sem mim não dorme, Confesso que sem você, não vou dormir. O seu destino, foi construído, por suas mãos. Faz dois anos, que não és minha, que fica azul. Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade. Fique essa noite, como lembrança, do que acabou. Agora resta partir, vida minha, Eu tenho que deixar você aqui, E morando, confessa que sem mim não dorme, Confesso que sem você, não vou dormir. Era quase criança, os sonhos pós-de-menina, Queria ser bem famosa, queria ser bailarina, E despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais. E foi tentar a carreira, não retornou nunca mais. Para contar sua história, não preciso tanto, Ela foi sempre enganada, e as coisas mudaram. No fim de ter deu a carreira, na vida. Uma famosa amante, que tantos amaram. A bailarina venceu, e tem fama demais. A pera é diferente, o caminho porém. ela não dança no palco naquele quarto bonito de vez em quando ela chora lembra do sonho pois passava o rio pois se soubesse de novo ela não tinha tentado nesse bailado de agora é muito triste a canção abraço o funk de paga a fama foi usado para contar sua história não preciso tanto ela foi sem esganada e as coisas mudaram no fim de seu aparelho tornou-se na vida uma famosa mãe de que tantos amaram a bailarina cresceu e tem fama demais apenas é diferente o caminho porém ela não dança no palco eu recebo vocês naquele quarto bonito a plateia essa longa estrada da vida Correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcanzando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcanzando o primeiro lugar Mas o tempo se foi mostrada E o cansaço me dominou Minhas pistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o segredo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo se foi mostrada E o cansaço me dominou Minhas pistas se escureceram E o final dessa vida chegou Eu te dei meu amor Por um dia E depois sem querer lhe perdi Não pensei que o amor existia Eu também choraria por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração E aí Também incidente E aí Voltarei aqui algum dia Hoje sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria Na esperança vencer na gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada fechará Só se encontra a felicidade Quando se traga o coração Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração E aí . . .